Com certeza você já viu esse espelho fazendo sucesso aí pela internet. Pois é, chegou a hora de ele fazer sucesso aí na sua casa. Oi gente, tudo bem? Hoje o passo a passo é super simples, não tem mistério. Por isso, você aí não tem desculpa pra não fazer aí na sua casa. Os segredos desse projeto são esses aqui. Uma forma de bolo e dois cintos. É claro, tem outros materiais, mas eu vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo. Você vai começar medindo o cinto ao redor da forma e escolhendo o tamanho que você preferir. Aqui eu escolhi dois cintos, porque depois eu consigo regular a altura no final. Agora, corte o cinto na medida que você fez. Retire a fivela do outro cinto, porque nós vamos usar um pedaço com uma fivela em cada ponta. Para fixar a fivela, ameça a dobra do cinto e faça um furo bem no meio com uma furadeira. Para fazer o acabamento, use cola de contato. Espere secar e cole. A parte do cinto sem a fivela que sobrou, você também vai medir ao redor da forma, fazer o furo e cortar a ponta para fazer o acabamento e deixar as duas pontas iguais. Com a tinta spray preta, você vai pintar a forma inteira. Só toma cuidado para não espirrar muito de perto e acabar escorrendo a tinta. Combinado? Com a tinta seca, você vai juntar a forma inteira. E o cinto, de forma que fique uma fivela de cada lado. Bem assim, ó. Aí, para juntar, é só passar cola de contato primeiro no cinto, depois na forma, esperar secar e colar. Coloque fita banana na parte de dentro da forma, retire as fitas de proteção e então cole o espelho com muito cuidado dentro da forma. Lembre-se que o espelho tem que ser um pouquinho menor que o diâmetro da forma. Depois, é só fixar na parede usando um parafuso e um ganchinho. E aí, gente? Essa foi fácil, né? Me conta aqui nos comentários. E olha só, sobrou até tempo na gravação, então eu vou dar uma voltinha. Beijo!